Vamos para a Health Care e chamo aqui ao palco Bárbara Oliveira. Olá, já estamos aqui a ouvir-nos todos uns aos outros há muito tempo, não é? Enquanto esperamos, vou pedir-vos uma coisa só para termos atenção. Levantem-se um bocadinho, já que eu sou de saúde vou pedir para um bocadinho de atividade. Isso, levantem-se um bocadinho, estiquem-se, estiquem-se, isso, ótimo. Já temos aqui a nossa atividade física feita, ótimo, podem-se sentar outra vez. Então, primeiro, obrigada, obrigada por esta nomeação, parabéns a todos por esta distinção, sem dúvida que é aqui muito gratificante. Permitam que me apresente, o meu nome é Bárbara Oliveira, eu sou nutricionista, por isso é que vos pedi para se mexerem um bocadinho também, mas hoje em dia também já me apresento como empresária. E isto tudo começou porque em 2016, está ali na cronologia, eu decidi ir para Moçambique, quando acabei a minha licenciatura, fui para Moçambique fazer o meu estágio curricular com uma organização não governamental, a ELPO, fui para Moçambique trabalhar numa área completamente diferente daquilo que nós nutricionistas atuamos aqui em Portugal, que foi na área da nutrição materno-infantil, especificamente na desnutrição infantil. Portanto, algo completamente diferente. Nesta altura, foram nove meses extremamente desafiantes, a nível pessoal, a nível profissional, mas foram os nove meses que me deram a característica que eu hoje em dia considero mais importante naquilo que eu faço, que é a resiliência. Tenho a certeza absoluta que vocês concordam comigo, enquanto empreendedores, que é preciso muita resiliência para estar aqui hoje. Voltei de Moçambique e em Moçambique, aliás, criei o meu Instagram, que comecei a ganhar alguns seguidores, tendo em conta que era uma coisa completamente diferente daquilo que eu fazia, que se faz aqui em Portugal enquanto nutricionista, mas foram estas pessoas que começaram aqui a ser os meus, se calhar, primeiros clientes para quando eu regressasse para Portugal. Hoje em dia o meu Instagram já conta com mais de 200 mil seguidores, portanto, tudo começou aqui em Moçambique, por isso eu tenho um grande carinho também por este início. E quando voltei para Portugal, comecei a dar show cooking, a fazer workshops e a dar então as minhas consultas. Em 2019 criei a minha empresa, como está ali, e se quiserem podem pôr Play. Hoje em dia contamos com oito nutricionistas, que trabalhamos nas mais diversas áreas da nutrição e em 2020 criei a minha equipa. Aliás, criei a minha empresa e depois criei a minha equipa, que conta com oito nutricionistas. Em 2022, podem fazer pausa, por favor? Lancei o meu livro 10 Passos para Comer Bem, da Penguin. Onde é que está a Maria? Maria, o meu livro também é da Penguin. E é um livro que me representa, porque representa tudo aquilo que eu sinto que é a alimentação saudável, que é uma alimentação que não tem de ser restritiva, mas sim inclusiva. Temos de incluir as coisas que são importantes, os vegetais, os cereais integrais e também faz parte, se calhar, de beber um copo de vinho, como vocês estão a fazer, beber uma cerveja, mas com o seu equilíbrio. Isto é aquilo que eu sinto que é a alimentação saudável. Em 2023, lancei o meu programa Organiza-te, que é um programa sobre organização semanal de refeições. Portanto, durante toda a semana, vocês podem fazer as minhas refeições saudáveis, depois já ao domingo, encomendam através da aplicação do Álvaro. Isto foi em 2023, podem pôr play. E em 2024, então, fui reconhecida como uma 30 under 30, não é? Que é mesmo muito gratificante. Podem pôr pausa. É mesmo muito gratificante, porque isto aconteceu depois de um ano muito, muito intenso. 2023 foi muito intenso para mim, porque fiz uma reestruturação completa à minha empresa, que já existia há algum tempo, em pleno pós-parto, com um primeiro filho de 3 anos também em casa. E podem pôr play. E, portanto, eu fiz crescer este meu projeto, enquanto fui mãe duas vezes. E isto deu-me muitas valências também, sem dúvida nenhuma. Não sei se há aqui alguém que também já é mãe. Podem pôr pausa? E agora já não peço mais. Mas, sem dúvida, que também me deu muitas valências. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é partilhar receitas saudáveis no meu Instagram. E hoje trouxe-vos estas bolinhas energéticas que lhes chamei, as bolinhas energéticas 30 under 30. Então, e o que é que elas levam? E agora podem pôr play e já não peço mais pausas. Levam 70 gramas de muita resiliência, 80 gramas de muita criatividade, espremer muito bem a nossa capacidade de comunicação, levam também paixão e uma pitada de onzadia. Depois é só triturar, fazem umas bolinhas, levam ao frigorífico e depois ficam prontas a comer e eu vou-vos servir para experimentarem. Quem sabe um dia não as possam encontrar num supermercado perto de vocês. Obrigada e parabéns mais uma vez. E se quiserem mais receitas saudáveis podem-me seguir no Instagram, no profissionista Bárbara Oliveira. Obrigada Bárbara, beijinho especial pela estágio em Moçambique, Minha Terra. E porque eu também fui uma mãe under 30. Sim, não parece, mas fui. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.